E aí manos, neste vídeo vamos completar o traje lenda do oeste, que só é desbloqueado após completar 4 desafios. Você só precisa completar esses 4 desafios e o traje é seu, e quando você desbloqueia o traje vem uma habilidade de brinde. Os 4 desafios são, survivalist, master hunter, treasure hunter e o sharpshooter. Vamos começar pelo mais fácil, o survivalist. A primeira coisa que você vai ter, que fazer é ir em qualquer loja que seja o general store, e comprar um mapa de survivalist. Esse mapa vai nos ajudar a completar o desafio, que é coletar plantas específicas. Vocês já viram o traje que estou usando? Se você tem interesse em conseguir esse traje, clica neste vídeo aí no card. Pra você aplicar um mapa de survivalist, você deve ir na bolsa e procurar o mapa. E após encontrar é só, clicar nele. O mapa expande o seu radar para localizar as plantas. Então assim fica melhor, pra nós coletar as plantas. A primeira planta que a gente deve coletar é a Vilfeberfeb, que era uma das plantas que o Paulo que seja pediu. Devemos coletar 6 Vil de Feberfeb, e você acabou de ver no mapa a localização dela. É só voltar 10 segundos no vídeo. Manos, o Milditusi é um cavalo bizarro. Do nada ele aparece, me espiando ou tentando me matar. Por isso eu chamo ele de Cavalo Unicida. A próxima plantinha é a Desert Saj. E você vai nessa localização. Lembrando que elas ficam espalhadas por todos estes cantos, que estou indicando no mapa. E aí, vamos lá. É um. Você, pequeno puto. E aí Eu não estou suportando mais Eu não estou suportando mais Eu não estou suportando mais Tá, agora vem o mais difícil Vamos coletar 10 violetas E depois coletar 2 unidades De todas as outras plantas que a gente pegou Eu sei, dói demais De novo, naaaau Uma hora depois Eu estou bem Por isso eu disse que ele é um cavalo homicida Vocês viram o que ele fez? Humilde tu se é tão retardado Que daqui a alguns tempos Ele vai estar se jogando do buraco pra me matar Todo mundo morreu Dois mil anos depois Perfeito Agora o desafio é o Tresor Junter Que se trata de caçar tesouros em determinada localização Esse desafio aqui não é difícil Só é demorado Esse desafio inicia em um evento aleatório Que eu comentei sobre ele em um vídeo há um ano atrás Assistam aí pra vocês entenderem Tresor Junter Tresor Junter O próximo tesouro fica em um esconderijo de gangue E é dentro de uma mansão Aqui não temos outra escolha A não ser lutar Droga Sabe, as vezes eu me pergunto Se vocês acham que eu faço vídeos com humor infantil E por isso não assistem os meus outros vídeos Ou vocês só querem ver os tutoriais somente O tesouro fica dentro da casa lá Tresor Junter Tresor Junter Tresor Junter E aí Tresor Junter Tresor Junter Tchau, tchau. Tchau. Tchau.